É isso aí galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso vídeo, é isso aí galerinha, você que está chegando agora já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo para mais pessoas verem, tá bom? E tamo junto, hoje eu vim trazer para vocês um famoso, exato pessoal, a mágica certa pessoal, para o seu canal ter um enganjamento no YouTube, como também no Instagram, no seu TikTok Hoje eu vim trazendo para vocês pessoal, a plataforma smm24h.com, o que é isso pessoal? Esse daqui na verdade é um site, é um painel, cujo você vai estar aqui vendo qual seria o tipo de serviço que você quer, tá certo pessoal? Nós temos aqui hoje, nós temos aqui esse top 10, que é o primeiro que vocês estão vendo aqui, na verdade seria o que? Seria os top 10 serviços que existem, tá? Então como vocês podem ver aqui pessoal, temos aqui ó, temos Discord, tem aqui para o Instagram, né? Que seria comentário, seguidores, curtidas em foto, temos aqui também para o YouTube também, tá? Ó, tem seguidores Brasil, seguidores brasileiros, para o YouTube tem também inscritos, tem horas, que seriam as horas aí, né? Para você poder alcançar as 4 mil horas, tem as visualizações, tem os vídeos também, que você pode também colocar visualizações, tá bom? De diversos países também, tem aqui também a disposição, tem o TikTok aí também, se vocês quiserem os serviços, temos aqui também, temos Facebook, tá? Todo tipo de serviço do Facebook nós temos aqui, tá bom? Até likes e posts e enfim pessoal, é uma infinidade de serviços maravilhosos para você poder estar crescendo aí as suas redes sociais. Até o Spotify, ele tem também aqui, tem o Twitter, se você tem o Twitter, tem também, Telegram tem aqui também. Enfim pessoal, é uma vasta, 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 são muitas coisas pessoal, que vocês podem estar adquirindo com o serviço do smm24h.com, tá bom? Então, tem aqui todo explicadinho para vocês aqui, só vocês adquirirem, tá bom? Tem Snapchat, tem aqui também para você que tem site, né? Seu site está meio parado, não tem visualizações, tem para sites também, enfim pessoal, tá certo? Então, isso aqui na verdade eu estou explicando para vocês como funciona, tá certo? Bom, vamos lá gente, voltando aqui a parte de cima, no 24, né? O smm24, só para a gente poder voltar, tá? Vamos lá. Então, aqui gente, no smm24, que é esse site que eu estou apresentando aqui para vocês, tá? smm24. Vamos dizer que você quer inscritos para o seu canal, tá? Então, vamos lá, você quer inscritos para o seu canal, o que você vai fazer? Você simplesmente vai clicar aqui na categoria, tá gente? Categoria. Na categoria, você tem aqui na categoria, que seria essa categoria, que seria categoria. Aqui tem todos os serviços, tá? Todos os serviços para Instagram, para TikTok, para Facebook, para tudo. Então, vamos dizer, você vai querer colocar inscritos no seu canal. Aí você vai colocar esse primeiro aqui, ó. Subscriber. YouTube Channel Subscriber. Você vai colocar ele aqui, você vai clicar nele, tá? Todas, pessoal, todos, todos os serviços têm aqui a descrição, tá gente? Todos têm a descrição. A descrição seria essa parte azul, tá gente? Essa parte azul tem toda a descrição. Ah, mas eu não sei falar inglês. É só você traduzir, tá bom? Aqui é o serviço, tá? É o serviço. Então, do serviço, você está aqui, ó. Tem vários tipos de inscritos, tá bom? Que você pode estar colocando no seu canal. E agrega, o primeiro é só inscritos. O segundo também é só inscritos. É o Y2. A partir do Y3 pra baixo, até o Y8, são inscritos que são inscritos com visualizações, tá gente? Então, são inscritos com visualizações, tá bom? Então, são inscritos e vai a visualização junto. Então, na hora que você colocar o link ali, do canal, você pode colocar o link direto do vídeo da pessoa, tá bom? Caso você queira. Eu vou colocar o Y3. É o mais recomendado. Do Y3, o que você vai fazer? Você vai vir aqui embaixo e você vai colocar o link. Você vai colocar o link aqui do canal da pessoa ou o link do vídeo, tá? Então, é do Y3 pra baixo, você pode colocar só o link. Tá certo? Então, vamos lá. Aí, você vem aqui, coloca o link. Coloca o link. Deixa eu colocar no link qualquer aqui. Vou pegar aqui rapidamente. Peguei um link aqui. Aí, o que eu vou fazer? Vou lá e vou colocar o link. Coloquei o link. Então, aqui é o link, tá? Depois, embaixo é a quantidade. Ah, mas eu quero colocar 200. Pode colocar. Quero colocar 500. Pode também. Só que lembrando que embaixo tem o valor que você vai pagar, né? Vai ter o valor que você vai pagar, entendeu? Então, 400, 150. Tem o valor lá que você vai pagar, entendeu? E assim por diante. Tá bom? Beleza? Então, e todos os serviços são a mesma coisa. Todos os serviços são a mesma coisa. Tá bom? É um serviço maravilhoso. Um serviço muito top. Recomendo pra vocês. Tá bom, gente? Com muito amor, com muito carinho. Recomendo de coração. É um serviço maravilhoso, pessoal. Vale muito a pena você contratar os serviços aqui do site. Que é o smm24h.com. É isso mesmo, pessoal. Tá bom? smm24h.com. Então, eu recomendo pra vocês. Tá bom? Então, fica a dica aí. Tá bom? Aproveitem. Aproveitem a oportunidade. Tá bom, gente? Que é uma ferramenta de ouro pra vocês poderem crescer as suas redes sociais. Tá certo? Então, eu fico por aqui. Espero ter explicado pra vocês. Tá bom? Como funciona. Temos ali o primeiro que são os top 10. Que são os top 10 serviços que tem ali. Sempre você vai colocar o link. E depois a quantidade. E depois vai ter o valor ali embaixo somado já automaticamente. Tá certo? Tudo bem? Beleza? Tranquilo? É isso aí, pessoal. E tamo junto sempre aí, tá? Então, esse daí é o famoso... É o famoso boom! Isso aí. No seu canal aí poder dar uma explodida mesmo. Seu canal do YouTube, Instagram, Facebook. Tudo que é tipo de rede, pessoal. Se você quiser expandir ele, crescer ele, é aqui, pessoal. Você só vai conseguir aqui no smm24h.com. Beleza? Então, é só você digitar aí que você vai encontrar. E aí você vai conseguir chegar aí na onde você quer. Tá bom? Um grande beijo, um grande abraço a todos. E muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí